Agora, só uso manga para fazer isso. E todo mundo ama. Fácil e muito saboroso. Vamos lá? Aqui, eu tenho uma manga. Essa minha é a manga Palmer. Mas, pode ser a que você tiver em casa. Só escolha uma manga que não tenha tantos fiapos, tá bom? A minha favorita é essa, porque os fiapos dela é minha. Vou descascando a manga muito bem. E depois de descascar, vou cortar. Ah, já vai me contando de qual cidade me assiste, que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. E também, no final do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, avaliando essa receitinha que eu trouxe hoje. Eu espero muito que vocês gostem, porque trouxe com muito carinho. Agora, vamos levar a manga para o liquidificador. Coloquei toda a manga e agora vamos acrescentar o creme de leite. No total, vai ser uma caixinha. Também vamos colocar 3 colheres de sopa de leite em pó e o açúcar, que eu coloquei apenas uma colher de sopa. Mas, se você quiser mais doce, pode colocar mais. Bata muito bem, até ficar bem homogenizado. Pode bater aí por uns 3, 4 minutinhos, tá bom? E olha só como é que fica. Agora, você vai colocar em um potinho. E então, levar para o congelador, até congelar completamente. Mas, antes por cima, passei um plástico filme, só para não ficar aí exposto na geladeira, que não é uma coisa muito legal, né? Pessoal, essa receitinha é super fácil de fazer e, olha, fica muito saborosa. Aqui, estou te mostrando a consistência. Fica aí, realmente, um sorvete de manga cremoso e muito saboroso. O leite em pó dá um gostinho todo especial. Na minha opinião, é indispensável. E lembrando que você pode adaptar essa receita acrescentando ou tirando aí ingredientes. Por exemplo, o açúcar é opcional. Por cima, coloquei essas bolinhas crocantes para decorar e, então, é só se deliciar. Essa receitinha é perfeita para fazer para a criançada, porque é muito mais natural que os sorvetes comprados no mercado. Além de não perder em nada para o sabor, porque fica muito bom. Esse foi o vídeo que eu trouxe hoje. Me conta se você já conhecia essa receita. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, deixa aqui embaixo a palavrinha manga, que vou passar para te mandar um grande abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço!